No Vale do Rio Doce, um operador de máquina pesado morreu depois de um acidente com um trator. O caso foi registrado na zona rural de Governador Valadares. O Lucas vai contar desse caso, né? Acidente de trabalho, né Lucas? É triste, né? Muito triste, Nico. A vítima é João Maria Ferreira dos Santos, de 44 anos. O acidente foi neste fim de semana em uma zona rural, São Vítor, em uma fazenda em São Vítor, uma zona rural aqui de Governador Valadares. Uma testemunha presenciou o acidente e contou aos policiais, uma testemunha que é um jovem de 20 anos, descreveu que enquanto acontecia ele estava abrindo uma porteira. O trator desceu de ré uma ribanceira e capotou. Este acidente fez com que o motorista, Sr. João, ele fosse arremessado da cabine desse trator. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, fez os trabalhos de praxe e o corpo do Sr. João foi levado ao Instituto Médico Legal. Agora a perícia continua a investigação para saber as causas do acidente. Aproveito aqui a nossa região, aqui de Governador Valadares também, Nico, para deixar os nossos sentimentos aos familiares do Sr. João, que passou por este acidente que levou a vida dele, um homem de 44 anos, neste fim de semana aqui na cidade. Nico, eu volto com você. Obrigado, Lucas. Obrigado. A gente também endossa esse voto de pesar, ainda mais na querida São Vitor, onde tenho muitos amigos. Eu sempre estou lá em São Vitor, sempre vou lá almoçar na Casa da Rosa, minha amiga e outros amigos que tenho lá. Que tristeza. A pessoa morre operando uma máquina e não é o primeiro que a gente conta que não. Eu tive outros casos.